É um processo novo para a população e talvez a ausência das pessoas se dê a isso. É a primeira vez na história do planejamento público de Maceió em que a população é chamada a participar da fase de elaboração do planejamento. As audiências nas gestões passadas eram sempre quando o plano já estava pronto. Então você ia discutir algo que já estava pronto com pouca possibilidade de alterações, de mudança por parte da população. A gente está construindo um processo totalmente novo, totalmente inovador dentro do planejamento público de Maceió. Então é normal que algumas pessoas ainda não tenham entendido essa proposta do prefeito Rui Palmeira, da gestão dele e ainda não tenha se despertado para a importância que é falar dentro do foro apropriado, que são essas audiências. Então a gente lamenta a ausência das pessoas, mas acredita que as que chegaram, a gente vai ter um debate qualitativo, que a gente vai ter boas propostas para estar incluindo no planejamento. As transmissões ao vivo, elas têm por objetivo mais informar, dar a transparência à sociedade do trabalho que está sendo feito. O ideal seria que as pessoas estivessem aqui, está certo? para que elas pudessem exercer o seu direito de voz e colocassem dentro da peça de planejamento a reivindicação da sua região, do seu bairro.